Olha, tem oportunidade, anote esse endereço Alfa Liv, aqui tem bom negócio. Agora, Vila Sua Laia, muita gente quer saber por quê, qual é o diferencial. Então se liga nessa casa, conta pra gente os atrativos. Uma casa cheia de atrativos, a começar porque ela está localizada em Barueri, ou seja, PTU baixinho. Você que está procurando um imóvel de extrema qualidade, chegou a hora. A casa tem quatro suítes, o acabamento da casa é impecável. O Marcel vai falar um pouquinho mais. Olha, só pra você ter ideia, de construída são 444 metros quadrados. Você tem toda em mármore, crema marfil e branco prime, lindo. Escritório, lavabo, lareira, gás, sala de estar e jantar, cozinha ampla, dispensa com prateleiras em mármore, área de serviço, suíte de empregada, churrasqueira, quatro suítes e um home theater, roupeiro superior. Olha, piscina com infra, aquele cimento solar, pensa na casa. Condição diferenciada, pra saber um pouquinho mais, liga pra gente. 41918802 ou direto no meu celular 989-5512 ou acesse o nosso site alphalivemóveis.com.br. Você não vai perder negócio, você vai amar essa casa, vem conhecer, corre.